E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meus amigos! Pois é, faz um tempinho que eu não tô gravando vídeo aqui no meu canal, eu sei, ó, tá um pouco meio desengonçada aqui a minha câmera, mas enfim, né? Bom, é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu resolvi trazer um jogo aqui de celular pra vocês, pois é, o nome desse jogo é Final Fantasy XV Pocket Edition. William, o que é XV? Qual é o significado do XV? Eu não sei, eu sou péssimo com negócio de números romanos, né? Beleza, voltamos, né? Agora eu tô gravando, não sei porque eu tive que reiniciar o jogo aqui, mas enfim, vamos começar, né? A história do rei escolhido, salvador da estrela. Toque para começar, então eu vou tocar aqui. E o jogo tá sem áudio? Não, aparentemente, como vocês podem ver aí, eu botei o celular pra ir, né? Eu não sei. Olha, começamos. Começou, começou, começou! Uh! Os gráficos parecem bonitos, hein? Então vamos lá, vamos lá. Beleza. Calma aí, calma aí. Esconda-se, vamos mantê-lo ocupado. Bom, eu diminui o jogo, o barulho do jogo, né? Pra não ficar tão alto assim e tudo mais. Depressa, antes que não sei o quê. Beleza. O jogo já começou assim, os gráficos do jogo é isso mesmo, cara? Cara, eu tô achando muito interessante. Lembrando que eu tô um pouco gripado, a minha garganta tá muito lascada. Então, se de vez em quando eu ficar tossindo no meio da gravação, perdoai, né? Porque eu já disse, eu tô gripado, tô doente, todas essas coisas. O reino de Lucis e o império de Nifern estão tentando encerrar a longa guerra entre essas suas nações. O príncipe de Lucis, Noctis, deseja negociar um cessar-fogo e partir do reino, o resto não deu pra ler, mas é basicamente isso. Bom, o Final Fantasy, pra quem não sabe, ele é um jogo muito conhecido, porque ele é um jogo de RPG, na qual, obviamente, você vai upando os personagens, conseguindo mais coisas, atribuindo mais coisas, etc. E é basicamente assim que o jogo funciona. Não sei se esse jogo de celular vai funcionar na mesma base, mas enfim. Agora, bom, galera, lembrando, eu vou estar sempre que possível trazendo vários tipos de jogos durante a noite. Então, praticamente vai ter vídeos todos os dias aqui no meu canal, o Idiota Games, à noite, às 6h30 da noite. No caso, às 18h30 vai ter vídeos novos aqui, beleza? Então, vamos lá, começar mais aqui. Bom, e lá se vai o protocolo. Não é como se precisasse usar um Torn, tal, tal, tal. Bom, o Final Fantasy também é muito conhecido pela sua história. Eu não vou estar sempre focando aqui na história, prestando atenção e tudo mais. Até porque, galera, se você se interessar pelo jogo, tem na Play Store. Eu estou jogando aqui o modo de graça, que é o primeiro episódio. Eu acho que o jogo tem vários episódios ou alguma coisa assim. Esse primeiro episódio está de graça, então se você gostar do jogo e tudo mais, podem ver. Como eu falei, não vou ficar prestando muita atenção, porque eu quero dar uma olhada mais em geral e comentar sobre o jogo para ver o que vocês acham, né? Então, vamos lá. Não tenho interrompido, mas o Coro está com o motor ligado. Draltas, ele está nas suas mãos. E outra coisa. Tenha bons modos com sua encantadora futura noiva. Vossa majestade, também. Tente de ter bons modos com o nosso estimado e sei o que. Você não tem motivos para se preocupar. Nem você. Tome cuidado. Assim que você partir, não poderá voltar. Você acha que eu voltaria? Então, vamos lá. Então, beleza. Como eu falei, o Final Fantasy é muito conhecido, justamente por ter um enredo por trás da história toda. Mas, como aqui o foco é mostrar a gameplay para vocês, mostrar as coisas assim, mais um pouco arredondadas, eu vou pular aqui a história, né? Eu vou ter que pular. Cara, uma coisa que eu estou prestando atenção é que os gráficos, se os gráficos do jogo for esse mesmo, está muito bonito. Muito bonito, né? Final Fantasy Pocket Edition. Então, a gente pode clicar aqui em configurações. A gente pode aqui com idiomas em inglês, não sei o que. Só tem inglês mesmo. Resolução eu deixei aqui na baixa, né? Novo jogo. Ele está pedindo para a gente fazer login. Então, eu vou clicar aqui para a gente fazer login na nossa conta da Play Games, beleza? E vamos lá, né? Ok. Cara, os gráficos do jogo já estão me surpreendendo de início aqui. Eu, particularmente, estou gostando pra caramba dos gráficos do jogo. Beleza, galera. Voltei. Então, depois que eu tive umas treta para tentar conectar a minha conta do negócio aqui que eu não estava conseguindo, eu preferi fechar e não conectar a minha conta do Google, né? A conta do bichinho. Não sei porque eu não estava conseguindo conectar. Estava dando aquele loop infinito. Mas, em resumo geral, eu consegui fazer com que o jogo entrasse. Eu achando que já iria jogar o jogo lindo, maravilhoso, que é isso aqui, que vocês estão vendo que está carregando, né? Resumidamente, ele pediu para eu baixar 400 a 500 megabytes aí, porque é obrigatório você baixar mais gigas para poder jogar. Aí, agora, eu finalmente consegui baixar, né? Então, é isso aí. E agora, eu acho que finalmente o jogo vai começar depois de algumas tretas, né? Então, eu queria muito saber como é a parte da gameplay, porque como eu já... Nossa, o carro quebrou no meio da estrada. Olha só que lindo, que bacana! Acho que podemos esquecer a nossa chegada lá. Pensava que as pessoas fossem amigáveis ao fora da cidade. Pelo visto, não se pode contar com estranhos. Claro que não. Claro que você não pode se contar com estranhos. O jeito vai ser empurrar até lá o carro. Olha o proponte aí, olha. Beleza. Todo mundo cansado, no deserto, né? O que esperar dos negócios assim? Cara, eu acho muito da hora esse jogo. Como eu disse, eu vou tentar pular sempre que possível a história do jogo, porque eu quero ver a gameplay e quero fazer análise mais sobre jogando, né? E não sobre a história. Beleza. Toque e segure para empurrar o carro. No caso, a gente toca aqui. Como é? Espera aí. Ah, tá. Beleza. A gente pode segurar aqui a tela do celular. Por que essa coisa é tão pesada? Claudio, me faça um favor. O quê? Empurre essa coisa sozinho. Sozinho? Ha, ha. Você não vai nem notar se a gente solta. Nem pensa nisso. Beleza. Eu vou pular aqui a história. Como eu falei, a minha intenção é conhecer mais a parte de gameplay e tudo mais. Então eu vou pular muita coisa aqui. Ah, Willian, eu quero ver a história. Eu quero ver o que eu sei o que. Baixem aí e testem vocês, né? Tem aí na Play Store. E não, isso não é propaganda nem nada. É porque eu quero ver a parte bem mais legal. Beleza. Chegou uma menina linda com um short bem curto, por sinal. Mais curto do que isso, minha filha. Impossível, né? Beleza. Vamos pular também essa parte da história. Sempre que possível eu tô pulando. Eu quero ver como é a gameplay, né? Se o sistema desse jogo aqui do Final Fantasy... Toca no chão para mover o personagem. Beleza. Não foi? Ué. Tá. A gente pode clicar no chão aqui, mover o personagem. Toca no botão do menu principal para ver o mapa, pontos de missões, status de personagem, acessão, exploração, íntens e... A gente pode clicar aqui. Uau, ele tem Ebony também. Muita coisa. Beleza. Toca no ícone aqui, como eu falei. Aqui a gente vai ter fale com Inguinus. Inguinus, no caso, é desse lado aqui. Então, no caso, a gente tem que vir para esse lado aqui, que tá o Inguinus. No caso, a gente pode empurrar o personagem para virar no chão. Beleza. A gente vai falar com Inguinus aqui. Se você entra para hospedagem e comida, algum problema? Você tem alguns trocados aí da moeda local? Engraçado você perguntar. Acabei de pegar assim... Pula, 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 pula. Tá, obviamente, pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que voltar de novo lá na menina. Pera aí. Eu ainda não me acostumei com a jogabilidade. Que é bem estranho. A gente vai ter que ir desse lado aqui conversar com essa pessoa. Ele vai demorar um pouco para ficar conto. Se você precisa... Ah, beleza. Ah, tá. Agora sim chegou a parte bem interessante. Que eu achava que não iria ter, mas tem. Que é a parte de a gente fazer escolha, né? Pedir um desconto, pedir um empréstimo. Perguntar aos amigos e tudo mais. O mais interessante seria eu perguntar aos amigos sobre esses bagulho, né? Aí a gente ganha experiência. Então, obviamente, o jogo é ainda o RPG, né? Porque vai saber. Vai saber como é os bagaças, né? Aí, ó. Gente, a gente tá sem grana nenhuma. Sabe de um jeito de arranjarmos mais? Ah, agora entendi. Foi isso que o vovô quis dizer quando falou que ensinar lições para aqueles garotos. Disse que ia fazer vocês lidarem com os velhos, que andam causando confusão por aqui. Eu pagaria pelo serviço de vocês com prazer se acharem que dão conta. O que me dizem? O velho está de olho em você. Mostre pra ela do que é capaz. Beleza. Então, a gente, pra consertar o nosso carro, né? A gente vai fazer um favor pra ela. Enquanto ela faz um favor pra gente que é consertar o carro. Então, vamos lá. O princípio dos vales. A gente vem aqui, ó. E a gente tem um mapazinho pra mais ou menos aonde a gente tem que ir. A gente vai ter que descer bem aqui. O ruim, uma coisa ruim que eu tô achando é que deveria a gente meio que fazer um traçado no mapa. Indicando pra onde a gente deveria ir. Mas, beleza. A gente vai andando aqui. Vamos andar. Ah, já tá ali os monstros, ó. Pra gente enfrentar. Aproxime do item no campo. É, no mapa do campo. E pegar. Esquebre caixa, madeira, chute, consultório. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Começar agora, finalmente, a gameplay. Que é o que eu tava querendo ver, né? Aí, ó. Campos dos Telexos. Lembrando, galera, que o jogo, pelo que eu vi, ele é um jogo pago. Mas esse primeiro episódio, ele tá gratuito. A gente pode dar porrada aqui nos personagens. A gente fica deslizando o dedo assim, ó. Fica deslizando pra atacar os monstros. A gente também tem o nosso nível. Ah, os nossos amigos, obviamente, vão ajudando a gente. Cada um com o seu espírito próprio de batalha. Aí a gente ganha experiência e tudo mais. E... show. Beleza. Aí já vai salvando automaticamente. Agora a gente pode ir... Ah, nossa, tem mais por ali. Então a gente vai andando pra cá. Beleza. Então, Final Fantasy, ele vai funcionar basicamente assim. Ele tem uma história enorme por trás. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uma série. Aí se eu fizer a série desse jogo, obviamente, eu vou ler toda a história. Eu vou comentar com vocês um pouco mais aprofundado. Mas como aqui é só uma gameplay mais pra conhecer o jogo, eu vou estar passando praticamente toda a história, passando muitas coisas e falando por cima. É... aparentemente, é... O jogo não é complicado, sabe? A única coisa que eu acho meio estranha é... O jeito de andar. Vai ficar faltando mais um pra gente matar. Aí, ó. Ganhamos mais coisas. Beleza. Matamos mais um inseto. Um furacão vivo. É tipo metade pássaro, metade tempestade, metade aeronave. Mas... Mas que bagulho é isso aqui, velho? Vocês estão vendo o que é aquilo? Enfim. Faltam agora. Deixa eu olhar o mapa. A gente vai ter que vir pra cá. Como eu falei, a jogabilidade... Ah, a gente pode quebrar essas caixas aqui. Não é isso? Pode quebrar essas caixas? Bom. Ah, não. Ah, pode. Aí, consegui quebrar a caixa. Bom, a jogabilidade é meio estranha, porque a gente tem que... Como é que se diz? A gente tem que ir meio que clicando no chão e não arrastando o personagem, não sei o que mais lá. A gente pode ir quebrando as caixas também pra ver o que tem. Ué. Ah, tá. A gente tem que descer. A gente vai ter que descer, no caso, pra cá. A gente vai descer pra cá pra poder fazer a voltinha no mapa. Então, a jogabilidade é meio estranha. Confesso que é meio estranha pra andar aqui. Porque a gente tem que meio que ficar clicando no chão. Beleza. Aqui vai ter mais monto. Alguém corre no perigo. É muito perigoso sair daqui agora. Olha só as padonas os meus amigos que tem, né? Beleza. Toca o seguro sobre o inimigo do estampo e para se translocar até o seu alvo. Ah, que legal, velho. A gente... Segura o ícone do inimigo fora da tela pra realizar transições ofensivas. Como assim? Ah, que da hora, cara. A gente pode fazer isso aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente pode andar, ó. Segurando de longe, ó. Aí fazer uns ataques bem loucos assim, ó. E... É muito da hora. Tá, beleza. É... Eu tô achando muito bacana o jogo. Confesso que eu sei pra caramba. Principalmente os gráficos. Achei muito da horinha também. A gente tá ganhando um monte de XP, mas eu não sei quando é que a gente vai upar ou se o XP já indica alguma coisa de nível. Beleza. Eu vi minha vida toda passando diante dos meus olhos, o que ele falou. Então a gente pula a história, ganha XP, ganha experiência. Ganhou bastante coisa. Então a gente agora vai voltar lá pra menina. E... Ah, tá. Agora sim, ó. Indicou, é... Tudo nível 1 ainda. Ah, tá. Nível 2. Agora sim a gente subiu de nível, né? Quando a gente sobe de nível, obviamente os nossos companheiros também sobem de nível. Assim a gente vai ganhando mais vida, mais força, mais coisas. E, por consequência, é muito bacana. O Final Fantasy, ele é um jogo que marcou muitas gerações, principalmente pra quem gosta de RPG e todo esse estilo. De upar, de enfrentar monstros, e de escolhas, né? Diante da história. Como eu mostrei pra vocês, tem aquele negócio de... De escolhas, de formas de como você pode responder. Apesar que pelo celular às vezes deu umas bugadinhas. Beleza. Como eu falei, tem toda uma história por trás. Normalmente sempre com amigos e tudo mais. Eu vou pular aqui. A gente pode clicar aqui também, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem mais coisas pra gente fazer durante o mapa. A gente tem que andar mais pra frente. Ó, a gente tem isso daqui. Ah, pronto. Isso aqui que eu acabei de clicar é onde a gente pode upar, né? No caso, pra desbloquear técnicas novas, né? No caso, essa técnica aqui, ela para e faz um contra-ataque. Então, ó. A gente clicar aqui em desbloquear. Clicar em fim, ó. Fechar. Vá para a cabana abandonada. No caso, a cabana abandonada tá logo ali na frente. Pronto. Eu consegui liberar uma técnica de fazer um contra-ataque e aparar. Então, é um jogo de RPG, normalmente, que a gente vai fazendo várias coisas e tudo mais. Então, se vocês quiserem... Ah, o Willian faz... É... Ah, o Willian faz um... Uma série desse jogo. Agora vendo a história e tudo mais. Aí eu posso estar comprando o jogo. Posso estar fazendo a história desse jogo completo. Mostrando tudo pra vocês com mais calma. Mas eu acho que é basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Apesar de eu ter mostrado um pouco, já deu pra entender um pouco mais do jogo. O jogo é longo. Tem muita coisa pra se descobrir. Tanto em história, tanto em habilidade, tanto em muitas coisas. Como vocês podem ver, é um jogo enorme, né? Então, é basicamente isso. Só pra vocês terem uma ideia de como o jogo funciona. Deixa eu clicar aqui, ó. Tem mais... Tem mais coisas. Toco para recuperar a vida no personagem. No caso, a gente pode, ó... Atacar coisas. Beleza. Deixa eu atacar aqui. Eu posso ir atacando, fazendo esses movimentos de ataque de longe, ó. Como vocês podem ver. Beleza. Agora eu vou atacar mais perto aqui. Pra gente ir pudendo... Ah, pra... Aí, ó. Agora a gente liberou mais um. Outra contra-ataque. Ó, clicando em cima do contra-ataque. A gente tem um êxtase. Nível de coisa muito melhor. Beleza. Ó, a gente pode segurar. Ai, que droga. Errei. Ai. A gente pode desviar também dos bichos. Mas tem um tempozinho que vai indicar quando é que a gente deve desviar dos bichos. Beleza. Aí, ó. Tipo isso aí que eu fiz. Sendo que eu errei de novo. Tem um tempozinho na hora de desviar dos monstros. Beleza. Pra gente não ficar perdendo tanta vida assim. Aí, ó. Consegui. Aí, agora... Agora sim no finalzinho eu consegui desviar. Mas é isso aí. Não esqueçam de dar like. Se inscrever no meu canal. Lembrando que eu vou estar tentando gravar vídeos todos os dias. Às seis e meia da noite tem vídeo novo. Beleza, galera? Beleza, João? Beleza, Maria? Grande abraço a todos vocês. E... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho